E o fatos e frases está de volta Ei, ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença É que para eles existe shampoo Colorama Depois de um longo e tenebroso inverno Nas regiões extremas e cobertas de gelo da terra Algo sem precedentes está ocorrendo Estamos retornando com fatos e frases nesta sexta-feira Bora colocar aquele sorrisão no rosto Que o fim de semana chegou Cinco dias após o encerramento das eleições municipais Ainda há muita gente chorando as pitangas Eu vou ser esse prefeito Quem não se elegeu ainda tenta entender os motivos E diagnosticar os erros realizados durante a campanha Alguns mais fanáticos não aceitam a derrota E tentam de todas as formas encontrar brechas na lei Para incriminar os rivais e conseguir a vitória no tapetão Não vai ter golpe Eu vou ser esse prefeito Aos vencedores, nossos sinceros parabéns E boa sorte na nova empreitada Se tinha que ser assim Tudo bem, já passou Boa sorte pra você Em latim, o candidato Jorge Derble persistiu E depois de ser derrotado em três eleições consecutivas Conseguiu ser eleito para comandar o município Acredito, farei um grande trabalho à frente do executivo municipal Com pouco mais de 18 mil votos O empresário obteve mais de 52% dos votos válidos E venceu a disputa contra outros cinco candidatos O de Nomburgat, que tentava a eleição Nelsinho Antunes, Emiliano Gomes, Ronaldão E Marcos Gonçalves Logo no primeiro dia após ser eleito, Derble Teve a oportunidade de voar no pirogue voador O helicóptero da turma do Sobregão Fez um passeio especial com o prefeito eleito Deirati na segunda-feira O detalhe foi a intimidade do comandante Chips Com Jorge Derble, né? Que é chamado carinhosamente de Jorginho Pelo Como é que é o teu tratamento com o Jorge Derble? Não, eu liguei ontem pro Jorginho Eu era dez pra seis no cara Deixa eu ver se o Jorginho vai me atender Liguei Ô Jorginho, bom, parabéns Ele não ouve, faz, bom, bom Batimos um papo As más línguas já andam dizendo Por aí que o DJ Jotageme Atuou nos bastidores Bem escondidinho Em prol da candidatura do Jorginho Será? Você não tava trabalhando também? Não, não, não Tamos aqui Nos bastidores você não Bastidor Tava trabalhando? Temos amizade com elas Temos amizade Acho que será A campanha eleitoral deste ano Foi reduzida para 45 dias Mesmo com o período curto Muitas figuras folclóricas apareceram E tiveram os seus 15 minutos de fama Bem como vários candidatos Deram declarações polêmicas Que esquentaram o clima do pleito Em Irati alguns candidatos Usaram a criatividade Para divulgar seu nome Número e suas propostas Olá meus amigos Eu sou o Júnior Rodrigues O seu candidato a vereador Com o número 10-0-10 Sua cara da nova política A política que busca O bem do próximo Com muito amor Pela cidade e o interior Vote Júnior Rodrigues O seu vereador É 10-0-10 Com o Dilon e Larissa É 12 Pra vereador vou votar No Júnior Rodrigues E em 2 de outubro Não se esqueça Xereda na cabeça 45123 E Jorge Derbe para prefeito Vote 45 Eu acredito O caminho mais seguro Xereda 45123 E Jorge Derbe 45 Olá meus amigos Olá meus amigos e amigas Sou candidato a vereador Do PRB Estou junto com o Dilon 12 Moro na Vila São João Sou trabalhador E peço seu voto Sou candidato a vereador Do PRB Meu número é 10-125 10-1-2-5 Duroque Para vereador 45455 E prefeito Derbe Hamilton 45 O caminho mais seguro É 45455 É 45455 É mundo É 45455 É 45455 É mundo Amigos e amigas da cidade de Irati Aqui quem fala é Tafarel Nascido e criado em Irati Tenho muito orgulho dessa terra Conto com seu apoio Para que no dia 2 de outubro Para prefeito vote 12 Odilon e Larissa E para vereador vote 23023 Para mudar Vai que é sua Tafarel Bom dia Boa tarde Boa noite Conforme a ocasião Sou João Zito Lopes Popular Zito Loco Sou candidato a vereador pelo PP Junto com o Ronaldão Meu número é 11-124 Conto com vocês Muito obrigado Não se esqueçam Votes Zito Loco 11-124 A corrida eleitoral Também foi marcada Por troca de acusações pessoais Insinuações Afirmações polêmicas No dia 2 de setembro Agricultores de diversas comunidades E candidatos a prefeito E vereadores de Irati Participaram de um encontro Promovido pelo Sindicato Patronal Rural De Irati No pavilhão da Igreja Católica Ucraniana de Itapará Na ocasião Foi entregue um documento Com as principais reivindicações Das comunidades rurais iratienses O documento foi registrado em cartório Ei Ronaldão Vocês que votarem no 11 Estarão votando na auditoria Na transparência E no zelo do dinheiro público O tema mais debatido durante o encontro Foi a situação das estradas rurais Depois do evento Os candidatos foram pessoalmente Conferir a situação das estradas Na comunidade da linha E De Itapará No meio do caminho O ônibus que levava a comitiva Acabou encalhando em um atolador Com isso Os seis candidatos tiveram que descer do ônibus E empurrar o dito Cujo, como disse um dos postulantes Ao executivo municipal Força Eu ouvia comentários dentro do ônibus Dizendo que isso era pura fantasia Na minha visão não é fantasia É a pura realidade Que se encontra as estradas Tanto é que Depois de alguns minutos Andando com o ônibus O mesmo encalhou E vejam Todos os seis candidatos Tiveram que descer do ônibus Para empurrar o dito Cujo que estava encalhado Isso não é fantasia Isso é real Os debates eleitorais promovidos pela Rádio Najoá Em parceria com a Rádio Alvorada E o Jornal Hoje, Centro Sul Também foram marcados por polêmicas Alguns candidatos aproveitaram a ocasião Para destilar o seu veneno E criticar propostas ou ações do adversário Demorou um pouco Mas o Débile detonou seu veneno Eu quero dizer, Débile, a você E todos os nossos rádio ouvintes O meu trabalho é do ramo boiadeiro Eu trabalho no dia a dia Vocês, meus agricultores Que conhecem Quando eu chego aí na tua Na tua estância Carregar uma vaca, um boi E conversar com vocês Sou um trabalhador Do ramo boiadeiro Confira algumas declarações Apimentadas Que foram dadas Nos debates Índio Tem que morar no mato Nós vamos comprar um terreno Para eles E eles vão fazer a oca deles E vão morar lá no mato Podem vir vender o artesanato deles Aqui na cidade E voltam Para a oca deles Lá no mato Porque o índio Ele gosta de estar no mato De tomar banho no rio De estar na oca De estar na beira do fogo E se você pôr o índio Numa casa O índio vai destruir a casa Ele não vai usar Nem o banheiro da casa Para vocês terem uma ideia E vamos recolocar os índios No seu habitat natural Que eles gostam Candidato Jorge Como iratiense O senhor que acompanha Irati O senhor recorda Como tudo isso aconteceu Como começou a ação Dos 35% Eu vejo Prefeito O senhor falando Há muito tempo Da questão Dos 35% Qualquer pergunta Que é feita A resposta É os 35% É os 35% Parece que a cidade É feita Só dos 35% Mas eu fico imaginando Que falando tanto Do 35% É como se o funcionário Público Tivesse a culpa De não ter o recurso Para cuidar das estradas Para cuidar dos buracos Que estão nos bairros Da cidade Para cuidar da geração De emprego Da saúde E de tantos outros problemas Que a nossa cidade tem O candidato Odilon Burgatti Terá 45 segundos A partir de agora Para fazer a sua réplica Por gentileza Tenho muito orgulho Candidato E dizer que fui o candidato Que fui o prefeito Que o honrou Com o funcionalismo Em 18 anos Felipe Lucas E Sérgio Stoclos Foram De uma geração De uma gestão A outra Responsáveis também Por aumentar Esse endividamento Inclusive eles fazem Parte da sua coligação Estão Inclusive O ex-prefeito Sérgio É presidente do partido Que lhe apoia Mas eu honrei E pude repassar ainda As reposições Da inflação E os candidatos Que me apoiam Os ex-prefeitos Como eu tenho Que me apoiam E como tem ex-prefeitos Que prefeito Também me apoia E o senhor sabe disso Eu tenho Assim com eles Quero o voto De todos eles Tenho o maior respeito Por todos Os ex-prefeitos Que tiveram Irati Que deixaram A sua contribuição De uma forma Ou de outra Para a nossa cidade Nós temos que Buscar soluções Para Irati Não podemos Ficar pensando Só no passado Para fecharmos Vamos As patacoadas Dos locutores Da Najua Nesta semana As transmissões Esportivas Da equipe da verdade São dignas De um filme De comédia Na quarta-feira Emissora Transmitiu A partida Entre Irati Campo Morão Pela terceira divisão No campeonato Paranense Depois de um período Ausente Agostinho da Rosa Apareceu Mas esqueceu Que para falar No ar Precisa ligar O microfone Assim O plantão Teve que recorrer As velhas Vinhetas Para salvar A pele Do Agostinho E não deixar A rádio Fora do ar Porque a gente vai Ficando velhinho E alguma coisa muda Mesmo No nosso comportamento Na nossa independência E quando A cabine Da Rádio Najua No estádio Emílio Gomes Estava lotada Hélio Cogut Adhemar Betis Rodrigo Zub Agostinho Entre outros Estavam presentes Parece que faltou Espaço Para colocar Equipamento De transmissão Em um local Adequado Agostinho e Zub Derrubaram Os seus rádios Usados Para retorno Pelo menos Umas dez vezes O fato assustou Quem estava Na arquibancada Que voltou Suas atenções Para a cabine Em vez de acompanhar O jogo Alguns acharam Que estava rolando Vias de fato Na cabine Calma pessoal Não houve nada disso Na próxima transmissão É melhor procurar Um lugar maior Para tanta gente Não é mesmo Adhemar Betis Falando do jogo Entre Lirati e Campo Morão O narrador Adhemar Betis O super Peito De aço Parece que estava Em outra dimensão Logo nos primeiros minutos Da bola rolando Adhemar disse Que a partida Estava empatada Em um a um Que isso Quando o placar Apontava zero a zero Né Porque a gente vai Ficando velhinho E alguma coisa muda Mesmo No nosso comportamento Na nossa independência E quando Segue Irati e Campo Morão Zero a zero E atenção Torcedor É hora de se ligar No placar e no tempo E durante o período Que permanecemos Na geladeira Entre aspas Pois não havia espaço Na programação Para o Fatos e Frases Seguimos observando O comportamento Dos nossos locutores Aqui da Rádio Najuá E só para variar um pouco Ocorreram Algumas patacoadas Parece que alguns fugiram Da aula de história No dia 7 de setembro O Brasil comemora Sua independência Um dos fatos históricos Mais importantes Do nosso país Pois marca o fim Do domínio português E a conquista Da entre aspas Autonomia política Porém Três colaboradores Da emissora Parece que não sabem disso Hamilton Ferreira O tio Ginete O tio Mirto Disse que era Proclamação da república O pior Foi que o Newton Lui Confirmou a história O garoto do cadeadinho Bom dia para você Hamilton Ferreira Bom dia para o amigo Ouvinte da Rádio Najuá Nesse feriadão 7 de setembro Proclamação da república Exatamente E nós estamos por aqui Vamos aí com as informações Policiais Fugiu das aulas de história Parece que o Anderson Armucci Também ouviu a pérola Achou bonita E repetiu No período da tarde Hoje é quarta-feira Dia 7 de setembro 2016 é o ano O feriado 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 7 de setembro Dia da Oclamação da república Errou Errou Meu Deus Que fase E olha só Grande abraço Até a sexta-feira Que vem E olha só Obrigado.